Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim fazer mais ou menos uma resenha dos marca-textos da Estabilo Boss Pastéis, desses daqui, versus marca-textos da Faber-Castell, Griff Pen, também pastéis Então gente, hoje eu vim mostrar aqui pra vocês, vou fazer uma resenha e dizer toda a minha opinião sobre os marca-textos da Estabilo Boss Pastéis versus da Faber-Castell Então, se você gostou da ideia do vídeo e gosta desse tipo de vídeo de resenha de canetas, marca-textos e qualquer outro tipo de coisa já vai deixando o like, se inscrevendo aqui embaixo no canal, ativando as lindas notificações e compartilhando o vídeo com seus amigos E antes de eu começar, eu só quero avisar pra vocês que esse vídeo não seria possível de eu ter gravado se não fosse pela minha amiga Gatinha BMS do canal, Gatinha BMS que é ela que tem a coleção completa dos marca-textos da Faber-Castell Então, se não fosse por ela, eu não estaria aqui gravando Então, pra dar os créditos pra ela desse vídeo, eu vou deixar o canal dela aqui na descrição Então vamos lá ver que tem vídeo de papelaria, de gameplay, de gacha life, de várias outras coisas super legais Então vai lá ver que tem vários vídeos, inclusive comigo lá no canal dela Então é isso gente, agora bora pro vídeo Bom gente, então vamos lá fazer a resenha Aqui eu já escrevi nessa folha, Estabilo Boss vs Faber-Castell Que são o nome dos marca-textos, né? Só pra gente ter assim uma capinha E agora, vamos para a próxima folha, eu também já escrevi aqui Estabilo Boss vs Faber-Castell Pra gente testar eles e tudo mais Então agora eu vou pegar os Estabilo Boss e vou colocá-los aqui pra cima Pra eu poder ter espaço pra escrever, né? E vamos lá Primeiro eu vou testar todas as cores do Estabilo Boss E falar um pouquinho sobre o que eu acho deles E depois eu vou testar todas as cores dos da Faber-Castell E falar um pouquinho sobre o que eu acho sobre eles Gente, eu vou ter uma opinião mais formada sobre os marca-textos da Faber-Castell Porque eu como eu já disse É... mentira Eu vou ter uma opinião mais formada sobre os da Estabilo Porque como eu já disse, os da Faber-Castell não são meus São da minha amiga Gatinha BMS Ela me prestou só pra eu gravar esse vídeo Então eu não tenho, assim, uma opinião muito formada sobre eles Eu vou testar meio que agora Mas eu sei que eles são muito bons A minha amiga já me falou um pouco sobre eles Quem tem já me contou um pouco sobre eles E eu sei que eles são muito bons Então, gente, são essas todas as cores dos Estabilo Boss É... eu não tenho que reclamar direito deles Porque eles são maravilhosos São um dos meus marca-textos preferidos até agora E são essas as cores que tem Roxo, um azul que é meio verde-água Verde, amarelo, laranja e rosa A única coisa que eu não gosto é que eles acumulam aqui no final Mas conforme você vai usando como o amarelo e o roxo Que são os que eu mais uso Eles vão parando de acumular Como vocês podem perceber aqui Os que mais acumulam são esses dois e esses dois Esses dois aqui eles não acumulam tanto Porque eu uso mais eles Então, conforme você vai usando Eles vão... eles vão parando de acumular Se você usa bastante como eu, né E bom, gente Essas são as cores que tem Eu tenho a coleção completa dos pastéis Eu não tenho o Neon da Neon Boss, né Só do Swing Cool Mas essa é a coleção completa Eu tenho todas as cores Então agora vamos testar os da Faber-Castell Pra comparar as cores Gente, a primeira coisa que eu tenho a falar Sobre o Faber-Castell e o Estabilo A diferença deles É que os da Faber-Castell São bem mais finos do que os da Estabilo Ou seja, quando você vai grifar um texto O da Faber-Castell é melhor Porque ele é mais fininho, né Mas quando você vai fazer Letty Com marca-texto ou títulos Eu já prefiro o da Estabilo Porque o da Estabilo Ele é mais grossinho Então dá pra diferenciar mais O traço fino e o traço grosso Do marca-texto Mas se você for usar pra Grifar texto mesmo Eu já prefiro os da Faber-Castell Porque eles são mais fininhos, né Porque as vezes o da Estabilo Quando você vai grifar Pega duas linhas do texto Já que eles são muito grossos, né Mas bom, gente São essas cores E testando assim Vocês já conseguem perceber Que os da Estabilo São bem mais grossos que esses daqui Uma coisa que é boa Do marca-texto da Faber-Castell Que ele não acumula Como o da Estabilo Dá pra se perceber isso, né As cores Tem as mesmas cores, né Roxo, azul, verde, amarelo Laranja e rosa Agora eu vou dizer as cores Que eu prefiro de cada marca Do roxo Os dois são bem parecidos Mas eu ainda prefiro O da Estabilo Boss Que eu acho que eles são Ele é mais pastel Do que o da Faber-Castell Azul Eu prefiro Já o da Faber-Castell Que ele é azul mesmo Não é verde O da... O verde agora Porque esse aqui é verde-água, né Gente Isso aqui que é azul mesmo Agora o verde Eu prefiro o da Estabilo Porque sim, ele é verde Esse daqui já é verde-água Então, né Eu prefiro verde Do amarelo Eu acho que eu prefiro O da Estabilo Porque esse daqui É mais escuro ainda O da Faber-Castell É mais escuro ainda Então eu acho que eu prefiro O da Estabilo Do laranja Eu prefiro o da Estabilo Porque ele é mais laran... Não é que ele é mais laranja Ele é mais claro do que esse Esse daqui é bem forte Bem vivo Mas ele é mais laranja Esse daqui é mais puxado Por um salmão Mas do meu jeito Eu prefiro esse E de rosa Eu não sei qual eu escolho Porque os dois são Quase idênticos Assim Mas eu acho que eu escolheria O da Faber-Castell Porque ele é mais rosa Tipo, é um rosa mais claro Do que esse daqui Da Estabilo Mas Eu gosto muito dos dois Então Esse daqui também É a coleção completa Dos da Faber-Castell Essas seis cores Minha amiga completou A coleção no fim de semana Achei bem legal isso E bom, gente Essas são as cores dos dois Eu espero que vocês tenham gostado Das cores E agora Vamos para outra utilidade Dos marca-textos Que é fazer Latin Eu vou escolher uma cor De cada um Que no caso vai ser o roxo Que é a minha cor Preferida dos marca-textos Pastéis E eu vou fazer Latin Eu vou escrever Rei Que é uma palavra curtinha Eu vou fazer Latin Com o marca-texto Gente, só dizendo aqui Que eu não sou muito boa No Latin Com o marca-texto Então Não fica muito bom Eu nem consigo fazer na linha Mas o aqui Eu estou fazendo bem rápido Para não demorar muito Para vocês É assim que fica o Latin Com o Estabilo Boss E agora com o da Faber-Castell Como eu disse Da Faber-Castell Ele é mais difícil De fazer Latin Porque ele é mais fininho E eu acho que ele solta Mais tinta Do que o da Estabilo Eu não sei Por primeiras impressões Eu acho que ele solta Mais tinta Mas do mesmo jeito Dá para fazer Latin Gente Mas Não fica com uma diferença De traços tão grande Dá para perceber isso Eu acho Esse aqui dá para diferenciar Mais O fino Do grosso E esse aqui não dá Para diferenciar tanto Dá para diferenciar? Mas não tanto Quanto o da Estabilo Gente Coloquem nos comentários Qual vocês acham Que dá para fazer Latin Melhor? O da Estabilo Ou da Faber-Castell? Eu prefiro o da Estabilo Para fazer Latin E mais para grifar texto Os da Faber-Castell Agora gente Eu vou dar A minha opinião geral A qual deles Eu prefiro E falar um pouco Sobre os preços Bom O da Estabilo O kit A gente encontra Por 50 a 60 reais O kit completo E o da Faber-Castell Eu nunca vi kit completo Para vender Mas eu sei Que a unidade É perto de 4, 5 reais No máximo Que eu já encontrei Foi por 6 Mas é mais ou menos isso 3, 4, 5 reais No máximo Mais ou menos Que a gente encontra Cada um Então os mais baratos Com certeza São os da Faber-Castell Os dois tem qualidades ótimas Mas os mais baratos São da Faber-Castell E gente Vale muito a pena Comprar os dois Se você vai usar eles Mesmo para grifar texto No seu caderno E tudo mais Eu indico mais os da Faber-Castell Pois eles grifam Mais fininho Mas se você vai usar Mais para fazer título Para fazer led Para essas coisas Eu indico mais os da Estabilo Para arrumar estojo O que que fica mais fácil Para arrumar aqueles estojos Sem pés daqui Que são os que as pessoas Mais arrumam Eu acho que o da Estabilo Boss Ele ocupa mais espaço Mas dá para você fazer Aquela técnica assim Que vai ficando Muito organizadinho Se encaixa todas as coisas E etc Então eu acho que fica melhor Para arrumar estojo Assim Mas os da Faber-Castell Se você pegar E prender eles no elástico Eles ocupam mais espaço Por conta que eles são fininhos Os da Estabilo Boss Eles são grossões Nem cabe direito Numa mão só Eles até caem Mas gente Eu amo muito os dois Eu achei os da Faber-Castell Muito maravilhosos São essas as cores Vou mostrar aqui Mais de pertinho Para vocês Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Deixa o like Se você gostou Se inscreve aqui embaixo No canal Porque a gente está rumo Aos 100 inscritos Também deixa o like Que é muito importante Comenta ideias de vídeos Comenta se você gostou Desse vídeo E comenta materiais Que eu posso fazer versos Exemplo Estabilo Boss Verso Spring Cool Ou várias outras coisas Então deixa aqui embaixo Nos comentários Foi esse o vídeo gente Um beijo E tchau Eu espero que vocês tenham gostado Mesmo Tchau